O Repertório Novo O Palco era uma mesa, salão era o terreiro Poeira levantando o leleu, só fondeiro E tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de caba macho só tem no interior E tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de caba macho só tem no interior E tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de caba macho só tem no interior E tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de caba macho só vem no interior Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual os de antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual os de antigamente O palco é numa beleza, o salão é do terreno Poeira levantando, belezinho, sofoneiro O palco é numa beleza, o salão é do terreno Poeira levantando, puxa o fone, sofoneiro E tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de caba macho só vem no interior E tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de... e toma nos paredões E tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de caba macho só vem no interior E tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de caba macho só vem no interior Onde é, sei que o forró mudou Olha aqui pra tocar forró Tem que ser forrozeiro Então copia aí o balançado do biseiro E pra tocar forró Tem que ser forrozeiro Então copia aí o balançado do biseiro E entrei na festa E me pisando no ponto de balança Fui pra frente do palco e peguei logo a forrozeira A mídia foi pesada e foi dois pra lá e pra cá E entrei na festa E me pisando no ponto de balança Fui pra frente do palco e peguei logo a forrozeira A mídia foi pesada e foi dois pra lá e pra cá Olha a swing do biseiro E não tem condições A banda é forrozeira E toque todos os paredões Swing do lele E não tem condições A banda é forrozeira E toque todos os paredões E pra tocar forró Tem que ser forrozeiro Então copia aí o balançado do biseiro Olha aqui pra tocar forró Tem que ser forrozeiro Olha aqui pra tocar forró Tem que ser forrozeiro E toque a pi aí o balançado do biseiro Pra tocar forró Tem que ser forrozeiro E toque a pi aí o balançado do biseiro Pra tocar forró Tem que ser forrozeiro E toque a pi aí o balançado do biseiro E entrei na festa E me pisando no ponte de balançar Fui pra frente do palco e peguei logo a forrozeira A mídia foi pesada e foi dois pra lá e pra cá E entrei na festa E me pisando no ponte de balançar Fui pra frente do palco e peguei logo a forrozeira A mídia foi pesada e foi dois pra lá Olha a swing do biseiro E não tem condições A banda é forrozeira E toque todos os paredões Sou a swing do lele E não tem condições A banda é forrozeira E toque todos os paredões E pra tocar forró Tem que ser forrozeiro E pra tocar forró Tem que ser forrozeiro E toque a pi aí o balançado Olha aqui pra tocar forró Tem que ser forrozeiro E toque a pi aí o balançado Olha aqui pra tocar forró Tem que ser forrozeiro E toque a pi aí o balançado Do biseiro Ô caiteiro Raimundo de forró E toque a pi aí o balançado A pi aí o balançado Antigamente no tempo de meu avô, o forró era arrastado, não tinha que dar alô Mas hoje em dia o forrozeiro tá assim, quando chega é pedir, manda alô aí pra mim Mas o Mega X aqui toca forrozão e vai descendo, balançando e arrastando a multidão O Mega X aqui toca forrozão e vai descendo, balançando e arrastando até o chão Essa é massa e vai tocar nos paredões, dele mostra aí como mostrou o rei do baião Essa é massa e vai tocar no paredão, dele mostra aí como mostrou o rei do baião Antigamente no tempo de meu avô, o forró era arrastado, não tinha que dar alô Mas hoje em dia o forrozeiro tá assim, quando chega é pedir, manda alô aí pra mim Mas o Mega X aqui toca forrozão e vai descendo, balançando e arrastando a multidão O Mega X aqui toca forrozão e vai descendo, balançando e arrastando até o chão Essa é massa e vai tocar nos paredões, dele mostra aí como mostrou o rei do baião Essa é massa e vai tocar nos paredões, dele mostra aí como mostrou o rei do baião Rolá, bada de suí Música Música Olha o que os médio falou, e grave explodiu que isso, ninguém tá porra do paredão do Brasil E agora chegou, e quem tava faltando a pegada é diferente, eu sou o rozeiro, tô gostinho Agora eu vou mostrar, um pouco da pancada, sinto o swing da safona destacada E toca lelê, toca que eu quero ver, junto com a norinha, pode bota pra mexer E aqui o forró não para, agora tu vai ver, se liga no swing que meu baixo vai fazer A galera aprovou, pegada do piseiro, e pra completar eu vou chamar meu safoneiro Mas que swing é esse, sinto a pancada, sinto o swing da safona destacada Que swing é esse, sinto a pancada, e tá bandinha, que bandinha, e mais Que swing é esse, sinto a pancada, no brega x, no paredão chega e estala Que swing é esse, sinto a pancada, e tá bandinha, que bandinha, swing Olha que os velhos, falou, engalho explodindo, que swing que tá solando o paredo do Brasil E agora chegou, e quem tava faltando a pegada é diferente, eu sou o rozeiro, tô gostinho Agora eu vou mostrar, um pouco da pancada, sinto o swing que tá safona destacada E toca lele, toca que eu quero ver, junto com a norinha, pode botar pra mexer Mas que swing é esse, sinto a pancada, sinto o balanço da safona destacada Que swing é esse, sinto a pancada, e tá bandinha, que bandinha, e mais Que swing é esse, sinto a pancada, no brega x, no paredão chega e estala Que swing é esse, sinto a pancada, e tá bandinha, que bandinha, swing Obrigada Música Música Olha aqui eu montei uma banda Pra tocar forró que só fondeira é suingado E o cantor que tem gogó Escuta o forrozeiro que eu vou te falar Esquece esse santo e bota o fone pra adorar Eu montei uma banda Pra tocar forró que só fondeira é suingado E o cantor que tem gogó Escuta o forrozeiro que eu vou te falar Esquece esse santo e bota o fone pra adorar Que a minha pega é assim, a banda tá estourada É o brega x2 que bota o fole pra adorar Escuta o meu patrão, o brega tá estourado E toque todo e bota o fole pra adorar Que a minha pega é assim, a banda tá estourada É o brega x2 que bota o fole pra adorar Escuta o meu patrão, o brega tá estourado E toque todos os paredes Olha aqui, eu mudei uma banda Pra tocar forró que só foneira Suingado e o cantor que tem gogó Escuta, porrozeiro, que eu vou te falar Esquece esse samba e bota o fone Olha aqui, eu mudei uma banda Pra tocar forró que só foneira Suingado e o cantor que tem gogó Escuta, porrozeiro, que eu vou te falar Esquece esse samba e bota o fone Pra adorar, que bota o fone, pra adorar Que a minha pega é assim A banda tá estourado, é o brega x2 Que bota o fone, pra adorar Escuta, oh meu patrão, o brega E toma os paredões Que bota o fone, pra adorar Que a minha pega é assim A banda tá estourado, é o brega x2 Que bota o fone, pra adorar Escuta, oh meu patrão, o brega tá estourado E troca em todos os paredões Oh, que boiás de forró Ela é da farra, eu sou da farra E vem curtir o desmantelo, tá todo mundo doido no viseiro do vaqueiro E quica no viseiro, senta no viseiro Novinha tá fazendo um passinho do vaqueiro Novinha tá fazendo um passinho do vaqueiro E quica no viseiro, senta no viseiro Novinha tá fazendo um passinho do vaqueiro Novinha tá fazendo o passinho do vaqueiro Ela é da farra, eu sou da farra, vem curtir o desmantelo Tá todo mundo doido no viseiro do vaqueiro Tá todo mundo doido no viseiro do... Ela é da farra, eu sou da farra, vem curtir o desmantelo Tá todo mundo doido no viseiro do vaqueiro Tá todo mundo doido no viseiro do... Olha aqui quicando o viseiro, sentando o viseiro Novinha tá fazendo o passinho do vaqueiro Novinha tá fazendo o passinho do... Olha aqui quicando o viseiro e sentando o viseiro Novinha tá fazendo o passinho do vaqueiro Novinha tá fazendo o passinho do vaqueiro O Repertório Novo Nego Mix Pizzaria Silvio Freire, o homem tá comigo Estoura em nós, tô matando Esses forrós de hoje em dia Eu não tô como antigamente E a solfuna e o swing é diferente Pé de serra arrastado Não sai da sua mente Swing tem da banda Essa pegada é diferente Mas só que hoje em dia Não tô como assim não Não é pra qualquer um Que é pra bater nos paredão Olha aqui pra tocar forró Solfuna tem que ser na cara Na cara, na cara, na cara Até quem não dança com swing Sem balança Tá no bote swing, ei, lele Olha aqui pra tocar forró Solfuna tem que ser na cara, na cara Olha só, olha aqui até Que não dança com swing Sem balança Tá no teu par Então sente a pegada da minha banda Estoura em meu parceiro Marcos Eletro O barateiro da cidade Esses forrós de hoje em dia Eu não tô como antigamente E a solfuna e o swing é diferente E vega x, olha, não sai da sua mente Swing tem minha banda Essa pegada é diferente Mas só que hoje em dia Não tô como assim não Não é pra qualquer um Que é pra bater nos paredão Olha aqui pra tocar forró Dourinha Olha na cara Na cara, na cara Na cara Até quem não dança com swing Sem balança Tá no teu par Então sente a pegada Olha aqui pra tocar forró Solfuna tem que ser na cara Na cara Olha o forró Olha aqui até quem não dança Com swing Sem balança Tá no teu par Então sente a pegada da minha banda E grava aí Nego Mix É brega x ao vivo Essa aqui é a sucesso Do saras doido Forró, menino Olha que a banda Pra ser boa Tem que ter o swing O solfuneiro bom E que toque nos baixos A pegada do madeira Tem que ter pressão Pra sacudir os médios Do trato Olha que a banda Pra ser boa Tem que ter o swing O solfuneiro bom E que toque nos baixos A pegada do madeira E tem que ter pressão Pra sacudir os médios Do trato Olha o canto Tem que ter Pode ser no gogó O povo conhece Quem sabe Cantar forró A pegada é segura Pra galera balançar Se tu não tem estilo Então pode copiar Olha a copia 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 Minha pegada Copia minha banda Ela tá estourada Olha a copia Copia Essa pegada é uma só Vai aprendendo aí Como se tocar Olha a copia Copia Olha a copia Minha pegada Copia minha banda Ela tá estourada Olha a copia Copia Essa pegada é uma só Vai aprendendo aí Como se tocar forró Assim Olha a copia Pra ser boa Tem que ter Um swingado Um sofoneiro bom E que toque Nos baixos A pegada do madeira E tem que ter pressão Pra sacudir os médios Do grato Olha a copia Pra ser boa Tem que ter Um swingado Um sofoneiro bom E que toque Nos baixos A pegada do madeira E tem que ter pressão Pra sacudir os pés Do grato Do paredão O cantor tem que ter Swick no gogó O povo conhece Quem sabe Canta forró A pegada é segura Pra galera balançar Se tu não tem estilo Ele então pode copiar Olha a copia 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 Minha pegada Copia Minha banda Ela tá estourada Olha a copia Copia Essa pegada É uma só Vai aprendendo aí Como se tocar Olha a copia 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 Minha pegada Copia Minha banda Ela tá estourada Olha a copia Copia Essa pegada É uma só Vai aprendendo aí Como se tocar forró Essa aqui é do meu parceiro Roberto Cantor, anda comigo Olha, chegou o fim de semana, sem nada pra fazer Chamei a mulherada, vambora beber Os meus parceiros de farra já tá chegando aqui E o Rinego São Pelezi também vai vir No meu apê a coisa tá ficando doida A mulherada já tá bebando, tudo tirando a roupa Deu uma ideia que vai ser diferente, menina, chega pra cá E não vai ficar quente É com o dentinho, com o dentinho, com o dentinho, com o dentinho Que eu vou tirar a tua roupa É com o dentinho, com o dentinho, com o dentinho, com o dentinho A coisa vai ficando doida É com o dentinho, é com o dentinho, é com o dentinho, com o dentinho Que eu vou tirar a tua roupa É com o dentinho, com o dentinho, com o dentinho, com o dentinho Que eu vou tirar a tua roupa Olha, chegou fim de semana, sem nada pra fazer Chamei a mulherada, vambora beber O meu parceiro de parra já tá chegando aqui E o urinego som dele também vai vir A mulherada já tá bêbada, tudo tirando a roupa Tem uma ideia que vai ser diferente, menina chega pra cá O clima vai ficar quente É com o dentinho, com o dentinho, com o dentinho, com o dentinho É com o dentinho, é com o dentinho, é com o dentinho, com o dentinho Eu vou tirar a tua roupa, é com o dentinho, com o dentinho, com o dentinho, com o dentinho A coisa vai ficando louca, é com o dentinho, é com o dentinho, com o dentinho Eu vou tirar a tua roupa Música Essa aqui é a composição do meu parceiro E quando eu chego no forró que eu boto logo é pra adorar Já peço o ré de levo, ré de bui ou de pá Eu chamo meus amigos pra cair na bagaceira Bebê rapariga, só volta segunda-feira Minha mulher descobriu e foi aquela confusão Mulher vem me matendo, joga minhas coisas no chão Com mulher sem me desculpe, mas não para o banão Ô bebê rapariga, a do cabaré do chão Aí o pau quebrou e foi aquele desmantelo Aí o pau quebrou e na rua do meio Aí o pau quebrou e minha mulher descobriu E me mandou embora e vá pra puta aqui Aí o pau quebrou e foi aquele desmantelo Aí o pau quebrou e na rua do meio Aí o pau quebrou e minha mulher descobriu E me mandou embora e vá pra puta que pariu E quando eu chego no forró que eu boto logo é pra adorar Já peço ré de lebo, ré de bui ou de pá Eu chamo meus amigos pra cair na bagaceira Bebê rapariga, só volta segunda-feira Minha mulher descobriu e foi aquela confusão Mulher vem me batendo, joga minhas coisas no chão Mulher sempre desculpe, mas não volto mais não Vou beber rapariga lá no cabaré do jão Aí o pau quebrou e foi aquele desmantê-lo Aí o pau quebrou e na rua do meio Aí o pau quebrou e minha mulher descobriu E me mandou embora e vá pra puta que pariu Aí o pau quebrou e foi aquele desmantê-lo O pau quebrou e na rua do meio Aí o pau quebrou e minha mulher descobriu E me mandou embora e vá pra puta que pariu E é, a cinco vem balança Olha que é, a cinco vem balança Olha que é, a cinco vem balança Essa é minha pegadinha que todo mundo dança O repertório novo Olha que a banda quando é boa Bota o povo pra dançar O sofoneiro com o pai da sofona falar O velho tá dançando Todos param pra olhar O paredeu tocando Todo mundo dançando E o velho tá dançando Olha que é, a cinco vem balança Olha que é, a cinco vem balança Olha que é, a cinco vem balança Essa é minha pegadinha que todo mundo dança Olha que é, a cinco vem balança Olha que é, a cinco vem balança E é, a cinco vem balança Essa é minha pegadinha que todo mundo dança Olha que é, a cinco vem balança 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 Essa é minha pegadinha que todo mundo dança Então lá e vai, e é brega X ao vivo Estouroloz aí, Marcos Eletro, o barateiro da cidade